Sim, é o nosso objetivo, meu objetivo é jogar bem com o Edwin, hoje nós preparamos muito bem a nossa equipe no dia, eu e o Guardiola, e agora eu tenho mais um treinamento amanhã, ok? É o nosso objetivo, eu respeito muito o meu oponente fora, mas Simba tem esse objetivo, qual é o primeiro objetivo? Ganhar e jogar bem, sim, eu desejo uma boa performance, porque agora eu tenho tantos jogadores que eu vou tentar, mas eu tenho mais um dia para dar a decisão sobre os 11 jogadores para o start game, eu acredito que a nossa capacidade é muito importante, um bom momento para Simba, porque um bom resultado, uma boa performance no Dubai, um victor aqui na primeira liga, para preparar muito bem e construir um forte time para a Champions League, é o nosso objetivo. O que você conhece do Dodo Madiba? Escute, 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 eu prefiro falar sobre os bons resultados e sobre a boa performance, porque nós perdemos, por exemplo, no último jogo, o capitão, o nosso capitão, foi um jogo, o outro jogador, foi um côncio, o outro jogador, o outro jogador estava triste, ok? Eu perderei 4 jogadores para o próximo jogo, sobre o carro azul, sabe? Então, nós temos mais um dia para mim, e o meu assistente, o professor, tornou a decisão sobre os 11 jogadores para o start game, eu desejo, quero que eu ganhe, e que eu ganhe e que eu ganhe bem no próximo jogo! Obrigado. 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 Uduma zetu ni bola. Tumekuja kumuunga mkono mama etu. Mama Samia. Kwa maana hea mesema. Kazi yendele. Na sisi vijana tumekuja kupigia kazi. Kwa jiri ya kutua uduma ya usafirishaji. Karibuni sana. Na mungu wa mbinguni ya wabariki sana. Ninawapenda sana. Asantene. Go in. Wow.